É isso que está saindo agora. Como é que os dois atrasaram? A gente chegou em seguida, em 2 minutos em seguida. Menos de 2 minutos. É isso que está fora e aí que está fora. É isso que está aí, está aí. Está pronto aí. E os dois são fatos unitários. O maior e o maior e o maior está aí. E aí caiu. Não deu conta não. Olha lá. Não conseguiu nem sair de lugar. Você quer que a gente leva? Rússi, e deu conta que está aí correndo nos dois? Esses, sinceramente. Caçaram o que tem agora o militar. Coitado. Ele não teve nem tempo. A gente tem um industrial da 1.012 Sul. A gente perde a força de plantão ali. Olha aí. Os caras foram assaltados. Não tem cliente danada aqui. Dois homicídios. Os caras foram assaltados. O PM reagiu. Correu, mas matou os dois. Por exemplo. Mas eles esperam um pouquinho, cara. Dá para ele ver a gente. Não vai ser. Deixou para a família, né, cara? Vamos falar. Estou com um probleminha no brifoseg. Minha menina martigou meu chip. Disculpa. Tchau. Tchau. Tchau.